Hey, how's it going? Fazer doações é algo muito importante, não é mesmo? Aliás, como diz o provérbio, é dando o que se recebe. Por falar nisso, você sabe como dizer isso em inglês? Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Geralmente esse espírito de doações está mais aflorado no Natal. Mas isso é algo que a gente deveria fazer sempre, não é mesmo? E você não precisa doar sempre dinheiro, você pode, por exemplo, doar o seu tempo para alguém que está precisando da sua ajuda. Mas vamos ao objetivo principal desse vídeo que é te ensinar como dizer é dando o que se recebe em inglês. Assista esse vídeo até o final para conferir os exemplos com frases dentro de um contexto. Existem três maneiras que você pode usar para dizer é dando o que se recebe em inglês. Você pode dizer As duas primeiras são as mais parecidas com o nosso provérbio em português, não é mesmo? Agora bora conferir os exemplos com as frases dentro de um contexto para ficar mais fácil a sua compreensão. I will buy some gifts to donate on Christmas this year For it is in giving that we receive Eu vou comprar alguns presentes para doar neste Natal. É dando o que se recebe. I will buy some gifts to donate on Christmas this year For it is in giving that we receive I have never done such a special thing I will donate every month It is through giving that we receive Eu nunca fiz algo tão especial Eu vou doar todos os meses É dando o que se recebe I have never done such a special thing I will donate every month It is through giving that we receive Anyone can save someone's life by donating blood It is more blessed to give than to receive Qualquer um pode salvar a vida de alguém doando sangue É dando o que se recebe Anyone can save someone's life by donating blood It is more blessed to give than to receive Agora que você já sabe o que significa É dando o que se recebe em inglês Não esqueça de revisar para não esquecer este conhecimento Nós estamos te doando um ebook E o link para download está na descrição desse vídeo Dê o seu like se você gostou desse vídeo Assista todos os outros vídeos do canal Peace and see you around